E aí pessoal da Notografia, beleza? Como é que vocês estão? Bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um review Tô aproveitando até o último da Worldview Porque eles tem muita coisa pra mandar ainda, tem muito equipamento lá E hoje, cadê? E hoje eu vou fazer a review desse cara aqui Que é um kitzinho de rádio flash, o YN622C kit da Yungnu Esse rádio eu uso, é muito bom, é muito bacana Porque eu usei, eu testei, eu sei realmente o que eu tô falando Então eu vou mostrar e vou falar um pouquinho do que eu acho pra vocês hoje desse cara aqui, beleza? Antes de mais nada, só agradecer aí a Worldview Que tá o grande parceiro do canal aí Que tá cedendo um monte de equipamentos pra que a gente possa trazer review Pra que vocês possam entender o equipamento de vocês Pra que vocês possam ver futuros equipamentos que vocês querem comprar Então muito obrigado aí, Worldview Quem é de São Paulo, visita a loja lá na Avenida Ipiranga O endereço vai estar aparecendo aqui No link aqui vai ter o site pra quem não é de São Paulo e quer conhecer Quem quer ver produto também, tem lá no site que é o e-câmeras Vai estar aparecendo aqui também Tá na descrição, dá uma olhada que vale muito a pena Eu tô pensando em janeiro, de repente, fazer um encontro Todo mundo lá na Worldview pra vocês conhecerem a loja Pra gente bater um papo também Quem sabe, vamos ver, até lá eu falo pra vocês Beleza, pessoal? Então vamos lá Vamos falar aqui do nosso kitzinho Que é o Y622C kit Vai! Bom, antes de mais nada, essa embalagem aqui é o Y622C Porque ele é pra Canon e ele é vermelho aqui Você também tem o Y622N que é pra Nikon Então tudo que eu falar serve tanto pra Canon quanto pra Nikon Salvo recursos de limitação da própria câmera ou do seu flash, certo? Mas as funções que o rádio faz junto com o flash vai ser o mesmo Bom, aqui nessa caixinha que é o kit Por isso que tá escrito aqui, ó, kit Tá? Você vai receber um receptor E você vai receber um transmissor Você também tem o Y622C, tá? Que é uma outra caixinha Que no caso é essa daqui Que é o Y622C Que você recebe dois transíveis, né? Que ele tanto recebe quanto transmite E a grande diferença desse kit que eu vou mostrar pra vocês É que ele vem com este pedaço aqui Que é diferente Porque ele é só um transmissor Mas ele não é só um transmissor Você controla todos os outros radinhos iguais a esse Por esse transmissor aqui, certo? Então, o que eu aconselho? Vocês podem comprar o Y622C ou N, tanto faz Com os dois iguais a esse? Sim, podem Só que normalmente você não vai disparar só um Você vai disparar mais flashes Então, se você comprar primeiro O teu Y622C kit Que vem com o transmissor Acaba que fica muito melhor Porque depois você pode comprar uma caixinha Do Y622C que vem dois desse daqui E aí você vai ter três unidades pra disparar fora É mais vantagem do que você comprar um Que tem que colocar Tanto esse aqui em cima da tua câmera E um desse igual Pra disparar o flash E esse aqui ele só dispara o flash Então você tem uma unidade junto com ele Mas três fora, entendeu? Então fica muito melhor Bom, vamos lá falar dele um pouquinho Tem bastante coisa legal O Y622C ou N Ele é isso daqui Tá? Então tem o botãozinho de liga e desliga do lado Tem o botão pra você achar os canais Tem o botão de teste E também o grupo Aqui ele tem uma portinha de PC Que você pode sincronizar flash também E o que faz ele ser Y622C ou N É a sapata Porque a sapata, essa daqui É a configuração pra Canon Porque se você for ver os flashes da Canon As sapatas da Canon Elas são quadradas Tá vendo que elas são quadradinhas? Faz um quadradinho os quatro contatos E a Nikon não é esse padrão A Nikon muda um pouco do padrão Por que que tem isso? Porque quando você tá com isso daqui Em cima da sua câmera Essa comunicação desses quatro pinos É muito importante Porque vai fazer com que A sua câmera entenda Quando você tá com a configuração assim Rádio em cima da câmera Certo? E o flash em cima de um dos receptores aqui A câmera entende como se o flash estivesse em cima da câmera Certo? Por isso que ele tem todas as suas conexões Então você pode fazer várias coisas Como segunda cortina High Speed Sync Entre outros Porque aqui você tem várias funções Quando você liga o seu rádio Ele vai te mostrar aqui várias funções Os grupos separadinhos ali Certo? Então tem todos os grupos Você tem aqui Sincronia Tem as funções Zoom Pra você mudar o canal O tipo, né? O mod que você quer fazer Se você quer desligar esse grupo TTL Manual E aqui você pode ajustar as potências Tá? Aqui, ó Do grupo A Tá? Aqui tá no canal 2 Ali em cima Tá vendo o canal 2 Aqui o grupo A Se você quiser mudar Do grupo B Você pode apertar aqui, ó Grupo B Você vai mudar a potência do grupo B Aqui, certo? E aí você vai setar esse grupo Quando você colocar o seu flash Aqui em um dos receptores Aí você coloca o grupo TAL Deixa eu tirar aqui só pra vocês verem É muito simples de setar Ele vai ter 7 canais A hora que você liga ele Ele vai acender as luzinhas, ó Acendeu aqui as luzinhas Então você pode mexer O flash que vai tá aqui em cima Vai tá no grupo A, B ou C Aqui, tá vendo? Que você pode mudar E os canais tá aqui, ó Canal 3 Canal 1, 2 Que seria o 4 5, 6 E o 7 E aqui volta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tá? Que ele faz a junção dos outros canais Pra que você tenha 7 canais Setou aqui Colocou o flash em cima Ele vai entender como se estivesse ali em cima Você vai mudar a potência desse flash Através daquele transmissor E aí depois que você setou A potência que você quer Você inclusive pode fazer TTL Você pode colocar TTL aqui em cima E ele vai reconhecer TTL aqui É só apertar o botão Ó É que o vídeo não se enca bem Mas tá disparando Dá pra ver que dá um clarãozinho Certo? Então aí você simplesmente dispara Isso aqui é bem legal Pelo simples fato Que se você comprar Um que tem o transmissor E um receptor E depois você comprar um pacote Com dois receptores Você vai ter aqui, ó Três Eu tenho um que tá aqui no flash Esse E tem mais dois Eu posso disparar três flashes Em três potências diferentes Um em manual Dois em TTL Do jeito que eu quiser Da forma que eu preferir Eu consigo fazer Isso é muito, muito, muito bacana Mas nada impede também De você comprar o 622C normal E ter esse cara aqui Em cima da sua câmera Só que tem uma complicação aqui Nem todas as câmeras Vão entender Dentro do sistema dela Que esse cara tá em cima da câmera E você não vai conseguir mudar Para o manual Câmeras mais básicas T3i, T4i, T5i, T6i Essas câmeras mais básicas Não vão conseguir sair do TTL Você só vai disparar em TTL Se você tiver esse cara aqui só Você não tiver o transmissor Se você tiver esse cara Que também faz a função De transmitir e de receber A grande vantagem desse transmissor aqui É que você coloca O tipo que você quer Ali na tua telinha já Então não precisa Do sistema da câmera Ele tem um sistema próprio Por isso que vale muito a pena Ter esse cara aqui Como eu falei pra vocês Ele reconhece Como se o flash Estivesse em cima da sua câmera Então o que que acontece Você pode fazer high speed sync Ele vai identificar Que você coloca aqui No sync né E aí ele vai fazer Aquelas velocidades Até 8000 Ou até o máximo Da sua câmera Independente de qual seja Vai fazer O high speed sync Tranquilamente Com o flash Fora da câmera Isso é bastante legal também Porque Isso deveria sempre O flash estar em cima da câmera Só que Esse cara Faz com que O seu rádio Sua câmera Entenda como se o flash Estivesse aqui em cima Mas ele tá em outro lugar Ele trabalha numa potência De 2.4 GHz Tem 7 canais Como eu mostrei pra vocês Trabalha em 3 grupos 7 canais E 3 grupos diferentes Ele também tem Infra vermelho Isso é muito massa Porque assim Uma das coisas Que eu acho Que deveria ter nas câmeras Que em muito breve Deve ter É um infra vermelho Igual esse daqui No próprio corpo da câmera Por que? Quando você tá Num lugar escuro Você vai fazer foco E esse cara vai acender E ele vai fazer Olha só Como é que faz lá Tá vendo que ele faz Um laserzinho Esse laserzinho Te ajuda A focar Até no escuro Você consegue focar No escuro Com esse cara aqui Então muita gente Eu já vi pessoas Usando Só ele em cima Mesmo sem flash Simplesmente pra usar O infra vermelho Isso aqui ajuda Demais Vocês não tem noção O quanto esse infra ajuda A galera aí Que produz câmera Engenheiros Canon, Nikon, Sony Coloca o infra vermelho Em cima da câmera Na testinha dela Em qualquer lugar Gente sério Isso vai ajudar Muito todo mundo É sério Só põe um botão De ligar e desligar Ele Tá tudo certo Faz isso pra gente Por favor Nas unidades Que vão receber o sinal Também tem infra vermelho Vocês também vão utilizar Esse infra vermelho aqui De boa Tranquilo O flash vai conseguir Enxergar lá fora Dentro da caixa Aqui do seu 622C kit Vão vir dois cabos E pouca gente sabe Pra que que serve Esses dois cabinhos Que vem aqui Vem cabos de dois tipos E esses dois tipos São porque existem Dois tipos de controle remoto Pra câmera Aqui no meu rádio Eu tenho uma entradinha aqui Eu vou colocar Um dos Das pontas aqui E eu vou abrir aqui Do lado da minha câmera Que tem a parte De controle remoto E também vou colocar Aqui Beleza Estou linkado Você vem aqui Com o teste Olha só Ali Aí você aperta aqui Só que é muito lento É muito Muito lento Eu tenho um outro Rádio flash Da Pocket Wizard Que a hora que você clica Aqui Automaticamente A câmera dispara É muito mais rápido Você também pode fazer De uma maneira diferente E você vai ter Uma câmera com receptor Aqui E a hora que você Clicar aqui Clicou nessa Essa daqui Também clica Mas você tem que manter Esse botão aqui Pressionado Para vocês não acharem Que eu estou mentindo Eu vou tirar a mão Do botão Cliquei Ó Ela não clica No mesmo momento Ó É meio falha Essa função aqui É Ó Estou segurando o botão aqui Não adianta Ó Clicou Ele clica Ele clica Quando ele está afim Ok Dispara a câmera Mas é bem ruim Essa função Não comprem Querendo usar Essa função Pode ser que de repente Seja essa câmera Pode ser que seja Alguma função Que eu coloquei Não sei Mas eu acredito Que ele realmente Tem esse legzinho De comunicação Que Né Fica um pouco A desejar Só mais uma coisa Tá Que isso aqui É mais um aviso É mais um Assim Tomem cuidado Com isso É porque assim A sapata dele É de metal Certo Só que aqui Você vai desrosquear Ela Você vai ter que desrosquear Até o final Porque tem um pino Que se você tentar Tirar na metade Você vai falar assim Nossa Mas já está solto E não sai Não É até o final Beleza Até o finalzinho Ele escorrega Beleza Por que? Tem um pino aqui Ó Que é esse aqui Da frente Que está encolhido A hora que você fecha Isso daqui Ele sai Tá vendo ali Que ele sai Aqui ó Esse cara Vem pra fora Então pra você Recolher ele Você tem que recolher Essa rosca inteira E ele entra Nesse buraquito Ali Então assim Se você tentar Soltar só um pouquinho E puxar Você vai quebrar Sua sapata Tem que desrosquear Inteiro Até o final Porque senão Vai dar ruim Bom galera Então esse aí Foi o kit aqui Da Yungnu O 622C Kit Também Lembrando Tem o 622N Kit Pra que você tenha O transmissor E o receptor Wireless Para o seu flash Como vocês viram Vocês podem disparar A câmera Mas não é a melhor coisa Do mundo A se fazer Será que vocês me entendem E pra você que quer Ter um kitzinho Desse daqui Entra lá No site Do E-Câmeras Que é o site Da Worldview E procura lá Ou vai lá na loja Testa Pede pro pessoal Mostrar pra você Como é que funciona Como é que é Pra que você possa Testar lá Beleza pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Deixe seu likezinho Deixe seu comentário Se não é inscrito Se inscreve aí E nos vemos No próximo vídeo Beleza? Então é isso aí galera Valeu Até o próximo vídeo Tchau